Olá, meu amor! Olá! Tudo bem? Tudo bem! Eu sou o Lobo, né? E você aqui é a PAMIS. A gente tem que pensar uma introdução show ainda pra fazer. Que a gente tá mudando e tal. A parada da EA e galera do YouTube, eu já queria mudar porque não necessariamente só o YouTube, né? Pode ser qualquer coisa, então... Sim, pode ser qualquer lugar. É, então eu... Ah, não sei ainda. Tô pensando em alguma maneira de iniciar. Então, PAMIS, que jogo é esse? Então, Sporey. E Sporey, no terceiro episódio, a gente tá aqui com a nossa formiga da terra ainda, show de bola. Deixa eu comer umas frutas aqui, irada. Por causa da minha fome ali no canto esquerdo. Tá ruim. Então, PAMIS, a gente tem que criar parcerias ou começar a extinguir algumas raças pra poder continuar o joguinho, né? Nossa, 25, leva 25. E o TCI não dá pra encarar, não. Eu vou logo... De 13. Esse é o bebê. Será que eu consigo pressionar o bebê? Vamos tentar pressionar o bebê primeiro. Tá, e dançou. Dancinha sem fazer, ó. Bom, mas ele é muito bom lá, dança. É, não, não tem como... Oxe, eu sou péssimo. Olha, cantando. Tá humilhando a gente. Depois do Brasil aqui, tá tenso. Vamos ser provados. É, ele é um level muito acima do meu mesmo. Não dá, não dá. PAMIS, outra coisa que comentaram é que a gente tem que usar as peças mais pra direita possível, que são peças mais fortes, peças melhores. Ah, sim. Então eu acho que o jeito é a gente dar uma melhorada no nosso bonequinho antes de continuar. Então, Pops, agora o plano é o seguinte. Tá, é a gente esquece ser amistoso. Esquece amizade, amizade não dá em nada. Essa parada de amizade... É, não tá bom. Não serve. Eu vou voltar a minha formiga 100% a ser assassina. Ser assassina. Tudo de estético e bonitinho que tiver... O negócio é ficar nervoso. O negócio é ficar nervoso, boas palavras. Então, Pops. Vamos fazer agora uma formiga de guerra. Ó, golpear dois. Golpear dois. Interessa mais. Então vamos botar golpear dois aqui. Então vamos botar esse pezinho lindo. Golpear e... Mordeiro eu tenho nível um. Mas golpear eu tenho nível dois. Golpear é melhor. Aqui eu tenho saltar nível dois. Velocidade dois pra ficar mais forte. E saúde dois. É bom. Mas esse aqui me dá investir e saltar. Eu acho que eu vou desse aqui, ó. Porque esse aqui me dá velocidade três. E saltar dois. Investir dois. Então, parabéns. Ó, as armas mais fortes que eu tenho é... Golpear nível três. Disso aqui. E... Guspir. Não, né? Não. Hemorroida... Chapeuzinho de cozinheiro. Chapeuzinho de cozinheiro é show, né? Tá bom, tá bom. Fomis, é um chapeuzinho de cozinheiro, Fomis. É a fomiga cozinheira agora. Eu também achei. A fomiga cozinheira é de guerra. Fomiga cozinheira de guerra. Puxa, gostei demais, hein? Ó, Fomis, o único que... Investir eu só tenho nível dois. E o morder nível um. Tá, eu vou botar saúde nível dois aqui. Deixa uma luz aí. Carapacinha assim. Dá pra botar mais. Ó, dezenove de vida. É a madura. Ah, mas o segundo não fez diferença. Não. Só isso aqui fez diferença. Então eu posso botar este outro aqui? Não também. Não. Só um. É, o que melhora o nível mesmo. Não importa quantos a gente vai somando. Então, tipo, o meu táleno de saúde nível dois, por isso que eu tenho dezenove. É. É isso. Então, Fomis, agora é uma formiga cozinheira de batalha. Cozinheira de batalha. Bonito, né, Fomis? Show, show. E com essa formiga marcial, Fomis, a gente tem intenção de o inimigo que a gente vê pela frente tretar. Então você, formiga. Vem cá. Sai, não quero você. Eu quero ela. Agora a gente só sabe cantar, então show. Vamos só cantar. Só um bar. Ótimo. Vamos pra batalha. Primeiro inimigo que eu vi, não importa o level. Vi aquele lá. Aquele lá é inimigo? Provável. É um ser aquilo aí? Não. É um pezinho. Ali tem um ninho. Adeus, criaturas. Começar guspindo. Quatro. Isso, ó. Gosp, gospe de longe. Não, grito, não, grito. Isso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ataca três, três. Não dá pra três. Golpear. Três. Gritinha, gritinha. Ó, o criancinha. Vamos matar a criança. Tadinha. Ele correu. Vamos, vamos, vamos. Morde a criança. A gente matou o Figerão. Porra, isso aqui foi um extermínio, hein? Foi. Tá, por que a gente não ganhou o prêmio de acabar com o ninho deles? Porque a gente não é bom, né? Não, porque sobreviveu alguém. A gente matou uns inocentes aí, né? A gente não tá indo pra treta real. Hum... Esse... Vamos para uma treta real, né? Mas a gente matou esse ninho, pô. Raivoso. Uma treta real raivosa. Sim, tem que ser um pessoal que rola. Leve. Esse. Esse ali, ó. Tem que dar uma arranjada aí. Olha o tamanho daquilo ali, pô. Ele parece que é susto, hein? Dá pra mim, desgraçado? Eita, o que que é isso? É um elefante? É tipo um elefante, mas ele não tá... Não, não, ele tá de boa. E aí? Ah, vamos atacar um bicho que chega nervoso já. Ah, gente. Tu quer matar os ignorantes. Claro. Quer matar os que não sabem brincar, né? Sim. Não, pâmis. Nossa. Mas passa longe. Mil pontos de vida? Esse aí rosa, não é rosa. E é bravo, hein? Rádio mesmo. Não, não. Não é tanto não, pâmis. Não é tanto apelão, não, que a gente queria. Não, não tá me enragerando. Não. Olha ali, pâmis. DNA. Passou. Uh, DNA gigante. Oh, louco. Nossa, aqui vários DNAs. Ai, encantado. Encantar cinco shows, caso a gente queira fazer uma... Opa, tá vindo lá, ó. Tá vendo o que ele tá vindo? Tá vindo? Tá vindo, tá vindo. Putz. Aquele ali é bravo? Ele sabe quem é, mas... Tu é bravo? Não, ele não sabe identidade. Ainda bem que ele é bravo. Ainda bem que ele é bravo. Não queria saber, não. Uma boca nada a ver ali, eu ganhei. Mas não tem o bicho perigoso aí. Olha, aquele ali é bravo ali, ó. Ah, esse aí é nervoso. Então eu vou catar esse... Nossa, calma aí, calma, 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 calma. Deixa eu ir de pouquinho em pouquinho. Aí. De pouquinho em pouquinho, você. Pera aí, minha treta tá grande. Você. Ai, aquele ali é treta, treta aí. Vamos, 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 vamos. Não, mas vai dar pra não matar, ó. Esse aqui vai dar, ó. Matei e ganhei. Opa, na hora, hein? Me salvou. Opa, foi quase aí, cozinheiro. O crescimento do meu chapéuzinho de cozinheiro. É isso aí, cozinheiro também. Opa, 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 opa. Opa, opa. Opa, opa. Minha vida recuperou? Se minha vida recuperou, a gente vai matar o resto desse. Já ajuda, né? Mas... Isso aí. Mais capacidade intelectual. Show. Como é que tá? Você tá bem? Minha vida tá cheia. Agora eu posso... Tá bem. Isso, vem, vem, vem. Vem, desgraça. Mas agora a gente pode levar mais dois amiguinhos pra gente ajudar a liquidar o bando alheio. Show, show, show. Todo mundo no amiguinho. Bora, bando. Bora, bando. Opa, é isso aí. Ah, vocês que não queriam ser meus amigos, né? Ah, ah, ah. Vamos ver se você vai querer ser amigo disso. Nossa, chegou foi com o meu. Vamos ver na vadeira. Ah, vai ser com o meu. Demais. Arrasco o meu. Só todo mundo lá e só a gente anda. Nossa, tadinho os fofinhos. Caraca. Mas chega aí os fofinhos. É, como que eu... Aqui, ó, dois. Chegou aí na vadeira. Nossa, não faltou. Ah, meu Deus. Todo mundo gosta de veneno, morre. Pode ficar bravo quando quiser, só que eu tô matando. Saúde 4, mano. Isso ajuda, hein, pro próxima... Próxima arte milenar guerreira. Aí, ó. Antes me sugeriram, já que eu tenho que ser vivo, eu tenho que ser amistoso. Nada de amistoso. Não, não tem amistoso aqui. Olha, eu ganho muito DNA cada vez que eu... Investir em 3 aqui, ó. Investir em saltar 3. 1, investir 3 é top, hein. Saltar 3 mesmo. 4. Ah, vai querer folgar, né? Vai querer. Meu bando aqui, querido. É 3 contra 1, tu tá maluco? E ainda é o Alpha, acabei com outra raça. Guspi 4, cara. Nossa, só pecinha show que eu tô ganhando. Pode vir o bando dele também. Tem algum DNA aqui que eu não vi? Não veio o bando dele, não? Mas ele era o Alpha, então acabou o bando dele. Não, não. Aquele que veio aleatório ali. Então, aquele que veio era o Alpha. Ah, mas tá ali o bando dele. Tá ali, ó, viu? Só matou, foi um pedacinho ali. Golpear 3. Opa, galera. Pode vir, pode vir. Esse aqui é o Alpha. Esse aqui foi o que eu morrer primeiro. Mas não, minha vida tá cheia, mas ele morreu já. Carado. Forte, 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 forte. Forte, nobito. Não, não pula. Sim, lobe. Não, não, não pula. Solta, solta, solta. Ah, ele mordeu no ar, tchau viu? Tão, dois morrer. Mas eu gostei, Pumps, de liquidar os outros. Genocídio total. Nossa, senhor, não me mate. Nossa, eu tenho que matar 7 deles pra extinguir a raça deles. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Meu Deus do céu, vou matar a galera também. Talvez. Vamos descobrir. 5, já matei 5 Já matei 5 Só mais um e arrasta a extinguida O extinta Extinguida? Não, o extinta, né? Então tá, vocês vão morrer tudo Isso que eu ia ficar Sumiu A gente recupera a vida quando mata todo mundo Pelo visto Tá querendo comer você Esse episódio foi basicamente genocídio Olha o quanto de DNA a gente tem agora Minhas coleções 357 de DNA Ou seja, a gente pode fazer uma máquina ainda mais mortal Uma formiga ainda mais assassina No próximo episódio, se vocês quiserem Ou se vocês quiserem Não, pelo amor de Deus, muda a estratégia Vamos ser amiguinho da galera A gente pode fazer isso também no próximo episódio Tira todas as armas, bota só coisa charmosinha Coisa meiga Uma formiga fofinha Isso, e aí a gente já faz uma formiga fofa Essa é a formiga cozinheira de batalha Porque não poderia ser uma formiga de amor De Encantadora Encantadora de bordel Sei lá Bordel, tá bom Comentem aí o que vocês querem ver Ou eu Eu, na minha opinião Acho que seria mais legal Botar mais arma nela ainda E enfrentar os caras mais bichão Então é isso, né? É isso Muito obrigado a todos aqueles que assistiram Um forte abraço E até mais Até mais Tchau 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 Tchau